Olá, aqui é o professor Vítor Araújo e vamos agora tratar das derivadas das funções trigonométricas inversas. Como nós temos a definição das funções trigonométricas inversas, que se y é igual a seno de x, então x é igual ao arco seno de y no intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2, intervalo de y valendo entre menos pi sobre 2 e pi sobre 2, pela regra derivada da função inversa, em y0 igual a seno de x0, nós obtemos o seguinte, que a derivada do arco seno vai ser em y, vai ser 1 sobre a derivada do seno, portanto vai ser 1 sobre o cosseno, mas eu quero voltar à expressão que eu tinha no início, comecei com o seno, então o cosseno pode ser escrito como, usando a fórmula fundamental de trigonometria, como a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado, e como nós sabemos que o x aqui está entre menos pi sobre 2 e pi sobre 2, então o cosseno é positivo, então ficamos com a parte positiva, então ficamos com 1 sobre a raiz de 1 menos seno ao quadrado de x, e isto é o y inicial, portanto o seno de x era y, então ficamos com 1 sobre a raiz de 1 menos y ao quadrado, ok? Então a derivada do arco seno de y é 1 sobre a raiz de 1 menos y ao quadrado, usando a fórmula da derivada da função inversa, ok? Analogamente para a tangente, se y tangente de x, então x é arco tangente de y, com x de menos pi sobre 2 e pi sobre 2, logo a derivada da arco tangente em y é 1 sobre a derivada da tangente em x, a derivada da tangente é secante ao quadrado, é 1 sobre cosseno ao quadrado, portanto isto é igual a cosseno ao quadrado, 1 sobre a derivada da tangente é cosseno ao quadrado, e agora eu quero fazer aparecer a tangente aqui nesta expressão, de alguma forma, porque eu quero voltar ao y, então eu faço o seguinte, eu observo que isto é cosseno ao quadrado dividido por 1, trivialmente, e o 1 é igual a cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, então isto é a mesma coisa, e porquê que eu faço isso? Porque se eu dividir agora tudo por cosseno ao quadrado, aqui aparece a tangente ao quadrado, fica 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado, então a tangente de x é o y, então eu posso escrever isto como 1 sobre 1 mais y ao quadrado, então tenho finalmente que a derivada da arco tangente é 1 sobre 1 mais y ao quadrado, ok? E são estas as derivadas das forças trigonométricas inversas que nos interessam, principalmente. Mais um exemplo, a equação da reta tangente ao gráfico de arco tangente de x no ponto de abscissa 1, quando o x é 1, então o f de 1, que é arco tangente de 1, é π sobre 4, portanto a reta tangente pelo ponto 1, π sobre 4 tem esta equação, y menos, aqui vai aparecer π sobre 4, igual a f' em 1 vezes x menos 1, ok? y fica então igual a π sobre 4 mais f' de 1 vezes x menos 1, porque qual é o f' de 1? Bom, f' de 1, o f' de x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado, é a derivada da arco tangente, então a f' de 1 vai ser 1 sobre 1 mais 1 ao quadrado, fica 1 meio, então esta f' aqui, esta f' de 1 é 1 meio, substituindo, obtemos esta expressão y igual a π sobre 4 mais x menos 1 sobre 2. De fato, nós podemos melhorar um pouquinho a apresentação, y igual a uma constante, π sobre 2 sobre 4 mais x sobre 2. Esta é uma equação para a reta tangente ao gráfico da arco tangente no ponto de abscissa 1, no ponto 1, π sobre 4. Podemos também determinar a derivada do arco seno usando a derivação implícita, isto é mais uma aplicação de derivação implícita. Observemos que, se nós sabemos que y é igual a arco seno de x, então naturalmente seno de y é o seno do arco seno de x, portanto é x. Então, seno de y igual a x. Então, eu derivo implicitamente, agora, esta relação, sabendo que y é uma função de x. Então, como é que vai ficar? A derivada do seno é cosseno, então a derivada do seno de y é cosseno de y vezes y', regra da derivada de função composta. E a derivada de x em relação a x é 1. Então, daí eu tiro que y' é 1 sobre cosseno de y. Mas, de novo, eu quero voltar para o y. De alguma forma, eu quero escrever isto como função de y. Bom, mas eu sei que, então, cosseno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y é igual a 1. Logo, cosseno ao quadrado de y é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de y. Ou seja, cosseno ao quadrado de y é x ao quadrado. Porque o x é seno de y por causa desta relação. O x é seno de y. Certo? Então, cosseno de y é raiz de 1 menos x ao quadrado. Tomamos o sinal mais, por causa das relações, por causa de onde pode estar o x, por causa do domínio de x. Portanto, nós concluímos que a derivada de y, a derivada da função ar cosseno, é 1 sobre cosseno de y, que é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado, derivada de ar cosseno de x, é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado, como nós já tínhamos obtido usando o teorema da derivada da função inversa. Ok? Nos próximos vídeos falaremos de algumas aplicações extras das derivadas. Ok? Para cálculo de limites, levantamento de determinações, e para trabalharmos mais de novo com máximos e mínimos e pontos críticos. E para cálculo de limites, levantamento de determinações,